Música Supervisor Mortes E... Música 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 Obrigado. 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 Ae! O Ritmo, deixa o poder do outro, mas não tem dor. O Alex! Bora pra cima dele, calma! Espera ele ver! Pega ele! Mata! Isso! Vai batendo! Continua batendo! Continua batendo! Vai, calma! Bora! Vai, calma! Tira alas, tira alas, tira alas! Tira! Tira alas... Oi! Tira alas... Tira, não! Ae! Tira, não tem o que. Tira, não tem o que. Tira, tá... Vamos, torna... Tira, não vai, prova. O que é isso? E aí O que é isso? O que é o Lopes? O que é isso? Um ponto Um ponto Viu . . . . . . . Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Dê que eu sou o meu. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque.